Olá, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais um vídeo no canal Cintia Sena. Quem não me conhece ainda, sou especialista em educação financeira. Tenho feito alguns vídeos aí sobre essa temática, sobre a minha experiência própria. Então, caso você queira, fique à vontade para assistir os demais vídeos, curtir, comentar, deixar a sua dúvida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai compartilhando, se conhecendo e ampliando o conhecimento. E, por que não, modificando as nossas vidas. Perfeito? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma questão que muitos até fazem, né? De comprar uma casa própria, ou morar de aluguel, partir para um financiamento. Qual que é o melhor? O que que faz? Como que faz essa escolha? E o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, não é nem muito o que um é melhor que o outro. Mas a minha própria experiência prática do que eu fiz cerca de um ano atrás e que estou vivenciando isso. Como que foi essa experiência de um ano que eu saí, vendi uma casa própria, e estou, há cerca de um ano, morando de aluguel. Isso mesmo. Até quando isso se deu no ano passado, muitas pessoas me perguntaram, até pessoas que sabem da minha história, de mais de 20 anos, que a gente saiu de um aluguel para conquistar a casa própria. Como assim você vai mudar? Você vai morar de aluguel novamente? Você vai deixar a sua casa? Você vai vender? Não, é loucura. Para que isso? Não, por favor, não faça. E aí eu fui seguindo aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho de sonhos e objetivos, e o que eu posso dizer para vocês, no meu caso, na minha experiência, foi a melhor coisa que eu e, no caso, a minha mãe, fizemos. Por quê? O que a gente trocou? O que a gente fez de escolhas? Eu morava numa região aqui de São Paulo, conhecido como São Mateus, ali próximo, então se vocês entrarem no Google vão poder verificar isso. E o meu objetivo de mudar, independente se era locação ou não, era ter mais fácil acesso ao meu trabalho, que, no caso, trabalho na região do Itaimbebi, e também ter um pouquinho mais de qualidade de vida, ter tempo para fazer ou me dedicar a essa nova área que eu faço e atuo, que é a educação financeira, ter um pouco mais de tempo comigo mesmo, ter tempo para estudar, para ler, para me divertir, fazer outras coisas que eu não estava conseguindo mais. E isso já se passava há cerca de 10 anos que eu já tinha essa rotina de ir e vir e o que cansava era esse trajeto e não, em si, o trabalho. Então, esse era o meu objetivo. Se eu ia morar de aluguel, se eu ia morar numa casa própria, naquele momento não era o que importava, mas era o acesso. Quando se deu aí de vender a casa que eu vendi antes de ter um local para morar, eu sempre coloquei um teto, o valor máximo de locação que eu poderia assumir, dado também, se eu fosse comprar um imóvel com o valor que eu vendi lá, quanto que eu ainda teria que arcar de prestação. Na época, nas minhas simulações, a prestação, dado a região que eu queria, seria muito maior do que o valor do aluguel. Então, no meu caso, a alocação iria compensar muito mais. E até a diferença entre a alocação e o valor daquela prestação, que eu poderia vir a arcar, eu ia continuar guardando, poupando, para daqui a alguns anos, sim, fazer a aquisição novamente de uma casa própria. Perfeito? Então, o que eu posso dizer para vocês? Nesse um ano aí de experiência de locação, eu ganhei tempo, eu ganhei qualidade de vida, eu consegui economizar, sim, mesmo pagando aluguel. Então, o dinheiro que eu pago do aluguel hoje não é um valor que está sendo jogado fora, está sendo desperdiçado, porque, em paralelo a ele, eu ainda continuo poupando, eu ainda continuo fazendo outros objetivos, outros sonhos. O valor que eu vendi, que a gente vendeu da casa, está aplicado para que daqui a alguns anos, por exemplo, mais ou menos, a minha estimativa é daqui a cinco anos, a gente consiga, sim, comprar uma outra casa própria. Apesar que o que eu tenho hoje de acesso, de qualidade, não tem preço algum. Então, se você tem intenção de morar de aluguel, ou se você tem intenção de pensar entre comprar uma casa própria, financiar, primeiro, coloque no papel qual é o seu objetivo com isso, independente se é alocação, independente se é imóvel próprio. Qual é o objetivo? Qual é o seu planejamento? O quanto você pode arcar com essa despesa mensal, seja alocação ou financiamento, compare, faça simulações de valores, para ver qual que está mais em conta. E, em paralelo a isso, se você for para uma alocação, comece ou construa o hábito de poupar parte para lá na frente você, sim, poder fazer a aquisição da sua casa própria de uma forma tranquila e sem qualquer susto. E não se preocupe se você está pagando o aluguel. Não é ruim, não é a pior coisa aí do mundo, como podem falar, mas desde que você também tenha o hábito de separar parte do seu recurso para os seus objetivos também, ok? Nos próximos vídeos, eu compartilho algumas outras experiências, tanto em relação a isso da casa, mas como outros sonhos que eu venho construindo para que sirva, quem sabe, de motivação e estímulo para vocês. Compartilhe aqui também, caso você tenha a experiência de ter saído de uma casa própria e por um aluguel, ou se você paga aluguel, quais são as suas dificuldades. Assim a gente pode construir e um auxiliar o outro, perfeito? Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.